E se eu te falar que o próximo jogo da franquia Assassin's Creed vazou? Sério, galera. Para tudo que você tá fazendo aí, a internet tá pegando fogo e é óbvio que eu não podia ficar sem fazer um vídeo, sem comentar isso com vocês, tá? Aparentemente, o próximo projeto dentro da franquia vazou. Não tô falando de Infinity, tá? Me parece muito quente. E se você quer saber tudo sobre isso, fique aqui nesse vídeo. Veja até o final, porque eu quero saber a sua opinião também. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá? Tudo bem? Comigo, graças a Deus, tá tudo jóia. Melhor agora, né? Que aparentemente aí o novo jogo da franquia Assassin's Creed deu as caras. A gente sabe, né? Que não é de hoje que os vazamentos... Ou melhor, os rumores, né? Que surgem de Assassin's Creed acabam se mostrando mais tarde vazamentos reais. Isso vem, ó, desde muito, muitos anos atrás. Tem Assassin's Creed na jogada? E dessa vez, pessoal, não foi uma mensagenzinha qualquer, não. Tipo lá no 4chan, no Red, nada assim. Porque a gente sabe, né? Que esse tipo de coisa... Qualquer um... Eu posso entrar lá com um nome fake e criar lá um monte de coisa e todo mundo sai acreditando. Mas não. Dessa vez veio de uma fonte que tem muito prestígio, né? No segmento. E, galera... Tá chegando pelo jeito. Mas antes, já deixa aqui o seu like matadeiro que auxilia muito o trabalho que a gente faz aqui. Se ainda não for inscrito no canal, fica o convite. Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada. E gostando, se inscreva. Vai ser um prazer enorme ter você aqui com a gente. Dessa vez, a notícia veio através da Bloomberg pelo jornalista, né? Pra lá de conhecido que a gente já falou tanto dele aqui, que já acertou tantas vezes. O Jason Schreier, né? Eu acho que é assim que eu falo o nome dele e tal. Meu, esse cara escreveu um artigo na Bloomberg explicando, falando sobre o que ele sabe. O que ele... Enfim. A gente vai ler, tá? Eu vou mostrar tudo bonitinho pra vocês. Sobre o novo projeto. Aparentemente, o novo projeto de Assassin's Creed, o novo jogo, vai estar chegando antes de Infinity. Inicialmente, seria uma DLC de Assassin's Creed Valhalla, mas que os desenvolvedores, a empresa, sim, ou sei lá quem, decidiu fazer um stand-alone. Provavelmente, nos mesmos formatos aí, que vai ter agora o Dawn of Ragnarok, né? Mas, pro final do ano, ou início de 2023, não sei, a gente vai ter um jogo que até então tá sendo chamado de Assassin's Creed Rift. Eu acho que é isso, tá? O protagonista não é nada mais, nada menos que Bassin, cara. Bassin, isso mesmo. O cara que, aparentemente, vai pegar o bastão do dia moderno daqui pra frente dentro da franquia. Sem dar muito spoiler, né? Mas vocês sabem o que aconteceu com esse personagem no final do jogo. E Valhalla pode ter seus endefeitos. Mas o dia moderno de Valhalla termina de um jeito tão empolgante que a gente não tinha isso na franquia, né? Essa... Desde Desmond. Isso é verdade. Desde Desmond, a gente não tinha um ápice, assim, né? Do enredo no dia moderno. E a gente teve isso no final de Valhalla e a gente quer ver a continuação disso. Não sabemos, tá? Se esse novo projeto, ele vai abordar o dia moderno, tá? Com o Bassin ali e tal. Ou se vai abordar a vida do personagem Bassin, né? Quando ele era um assassino lá nos tempos de Eivor. A gente não sabe, né? Não sabemos se vai ser Next Gen, se vai ser Cross Gen. Não sabemos nada disso, tá? Tudo aí tá meio que nos burburinhos. Mas pra poder entender melhor, a gente vai tá vendo isso aqui no próprio... Eu vou deixar o link na descrição, tá? Vocês vão poder ler toda a matéria do Jason. Mas eu vou tá lendo aqui com vocês também, pra gente ir trocando ideia, né? De início, o que que eu acho interessante? Eu acho interessante que seja um stand-alone. Por quê? Já foi dito que vai ser diferente. Vai ser separado dos moldes de Valhalla. Não vai ser um RPG de mundo aberto. Vai ser algo mais focado na furtividade. O que eu acredito ser, então, foco na vida do Bassin como assassino. E convenhamos, pô... Eu morro de saudade de um game nos moldes antigos. Onde a gente não tinha um mundo aberto tão extenso como foi essa última trilogia. E a gente tinha um enredo mais pesado, né? Então, eu fico feliz por tá seguindo esse caminho. O que me dá uma broxada, assim, é que, caras... Por ser um stand-alone, né? Por ser, basicamente, um spin-off, né? Ele vai ser como... Pelo menos, acredito eu, né? Que ele vai ser como foi o Rogue, né? Do Assassin's Creed 4 pra Rogue. A mesma mecânica, né? Tudo bem que o Rogue foi um puta jogo, né? E eu espero que esse jogo também, né? Possa surpreender quanto ao enredo, né? Da maneira que foi o Rogue. Porque eu já tava pronto pra nova experiência Assassin's Creed. Se é que vocês me entendem, tá ligado? Eu já tava falando, pô, agora o próximo Assassin's Creed que vai ter vai ser full nova geração. Nossa, mecânica nova. Engine nova, tal. Mas... Eu acho que não. Então, isso que me deixa um pouco... Tá ligado? Porque eu acredito que vai ser os mesmos... Vai ser um Assassin's Creed Valhalla de mundo, pequeno, né? Focado mais em stealth, tal. Vai mudar uma mecânica ou outra, talvez. Mas vai ser o que a gente conhece, já. Nos escopos, né? Nos... Como é que fala, mano? Nos assets de Origins, Odyssey e Valhalla, mano. Não sei, né? Não sei. Eu posso me surpreender muito. Só o fato de ter um novo Assassin's, eu fico ultra hypado. Mas esse é um ponto negativo que eu penso que talvez não... Né? Então vamos lá, pessoal. Aqui a gente tá na matéria já da Bloomberg e tal. O link vai tá na descrição, como eu falei pra vocês. E olha só. Eu coloquei aqui, né? O botão direito, português e tal. A matéria tá em inglês. Então pode ser que uma coisa ou outra esteja diferente e tal. Enfim, vamos ver o que a gente entende aqui, né? E Ubisoft planeja novo jogo Assassin's Creed pra ajudar a cumprir a sua programação. Por Jason Schreier tal pra hoje, tá? A Ubisoft transformou uma expansão de Assassin's Creed em um jogo autônomo pra ajudar a preencher seu cronograma de lançamentos de acordo com pessoas familiarizadas ao projeto. Galera, esse maluco, esse Jason, é um dos caras, um dos jornalistas que tem mais contato no mundo gamer, cara, que qualquer outra pessoa. Sério. Eu acho que mais contato que ele, só o maluco lá da TGA, tá ligado? Porque o cara é incrível. Vamos lá. O jogo de codinome Rift foi originalmente planejado como uma expansão pra Assassin's Creed Valhalla, né? De 2020. Mas se transformou em um jogo completo no final do ano passado. Então, no final do ano passado, já determinaram que não seria DLC e que viria como jogo novo. Disseram pessoas falando anonimamente porque não estavam autorizados a falar com a mídia. Olha o que eu tô falando aqui, mano. Esse cara tem contato. Não adianta. O Jason tem. Ele será estrelado por Bassin, um personagem assassino popular de Valhalla, e será menor em escopo dos que os jogos mais recentes disseram essas pessoas. E galera, não fiquem tristes, porque quando eles falam assim, menor em escopo, eu imagino comigo um jogo do tamanho de Assassin's Creed Syndicate, de um Unity da vida, que já tá bom demais, saca? Imagina um jogo de, sei lá, 30, 40, 50 horas, tá? Em um mundo aberto, naquele formato, que não é... Cara, é que quando a gente fala mundo aberto, a gente imagina Odyssey Origins Valhalla, né? Os assassins anteriores, ele tinha ali um mundinho dele aberto, só que menorzinho. Então, cara, imagina um jogo naquele escopo com um enredo... Ah, mano, pelo amor de Deus, eu quero. Ó, o jogo não será um RPG massivo de mundo aberto, como as entradas anteriores, né? Recentes, os jogos anteriores. Concentrando-se agora mais na jogabilidade furtiva, e está planejado para o final deste ano... Ou 2023! Yeah! Mano, olha, galera, puta merda. Vocês lembram, vocês se lembram que a gente fez um vídeo aqui falando que, recentemente, né, o diretor responsável aí por Valhalla hoje e tal, ele foi interrogado, é... Foi questionado, né, sobre... E aí, a gente vai ter mais de Bassin em Assassin's Creed e tal? E ele falou, sim, a gente vai ter mais do Bassin, mas eu não posso falar nada. Tá aí, mano! É esse projeto, é o projeto de codinome Rift, Provavelmente, isso aí vai mudar o nome e tal, mas é isso aqui, velho. É isso aqui. E lembra... Caramba! Eu falei pra vocês, mano, em vários vídeos, que não seria possível nós terminarmos Valhalla em 2022 E ficarmos até 2024 ou 2025 sem jogo algum, aguardando o Infinity. Isso não iria acontecer. A Ubisoft nunca ficou dois anos sem um Assassin's Creed. O que aconteceu foi em 2016 que nós ficamos sem jogo e teve o filme. Mas foi um ano, né? Depois... É isso mesmo, foi um ano, cara. O Syndicate foi em 2015 e o Origins 2017. E aí, em 2016 não teve jogo, teve o filme. E foi isso. Nunca que a gente vai ficar 2023, 2024 sem jogo, pra 2025 sair aí o Infinity. Eu falei, mano, vai ter esse jogo aí. E aqui, a própria matéria já fala pra poder cumprir a programação, mano. Pra não ficar muito tempo sem um jogo dentro da franquia. Tudo agora faz sentido pra mim. Vamos lá. Assassin's Creed, que já vendeu mais de 155 milhões de unidades, já foi uma franquia anualizada. A gente sabe disso. Mas nos últimos anos, levou mais tempo entre os lançamentos, levando a jogos de maior qualidade. Vamos lá. Rift vai chegar. Rift vai chegar antes de Assassin's Creed Infinity. Um ambicioso jogo de serviço online que contará várias configurações históricas, como a Bloomberg informou ano passado. A Ubisoft abalou várias expansões menores de Assassin's Creed ano passado, cancelando algumas de acordo com as pessoas. Então, olha só. Deveriam ter ainda mais DLCs dentro do jogo e foram cancelados. Uma porta-voz da Ubisoft disse que a empresa não comenta rumores ou especulações, claro. Pois eles prestam um serviço às nossas equipes de desenvolvimento e comunidade. Acrescentando que eles têm uma linha sólida, pipipi, papapá, papapá. A Ubisoft, a editora francesa de videogames, que também produz Far Cry, tiveram vários desafios. Tá, aqui tá falando mais sobre a empresa mesmo e... E é isso, tá ligado? Cara... É... É esperar! É esperar, meu. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da notícia. Tô louco pra saber a opinião de vocês, tá? Como eu falei, isso tem muito gostinho de coisa quente, porque não é qualquer um falando. É o Jason, cara. Esse cara era da Kotaku, agora tá na Bloomberg. E ele falou tanta coisa, né? Da franquia Assassin's Creed, que mais tarde se tornou verídico, cara. Que eu realmente tô botando muita fé nisso. E praticamente eu já tenho isso como, sim, o próximo projeto de Assassin's Creed. O próximo jogo da franquia Assassin's Creed vai ser isso aí. E combazinho, do jeito que vocês ouviram aqui, cara... E eu quero. Eu quero. Se você quer também ou não, deixa nos comentários, tá bom? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau.